Há muito tempo, mas há muito tempo eu acompanho a evolução da economia de países asiáticos como a China, Taiwan, Japão, Coreia do Sul. O Japão eu fui lá conhecer pessoalmente, Taiwan também, a China também, mas a Coreia do Sul não, não fui à Coreia, gostaria até de ter ido à Coreia do Sul. Eu estou falando nesse assunto aí pelo seguinte, porque na sexta-feira veio aqui para o Brasil a presidente, não é uma presidenta, a presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye. Fazer uma visita ao Brasil, assinou alguns tratados com a presidente Dilma Rousseff. Eu, novamente, quis ler sobre a Coreia do Sul e no final de semana eu li atentamente esse livro aqui, Coreia do Sul, Políticas Industriais, Comerciais e Investimento. Mas de comprar na Livraria Cultura, são 113 páginas. É um livro bem didático, quem não gosta muito de números agentes gráficos não vai tolerar a lei isso aqui. Mas eu recomendo, a linguagem é simples. O autor, o coordenador é Gilmar Maziero e contou com vários colaboradores. Gente que está na Coreia do Sul e também aqui no Brasil. Um trabalho bem consistente. Mostra de que modo a Coreia do Sul saiu de uma situação falimentar depois da guerra da Coreia, que dividiu o país em dois, e acabou se tornando aí uma das maiores potências do mundo. De vez em quando vocês olhem na televisão e veem o que está acontecendo lá naquele país. Então é um exemplo. Para todos nós. É um exemplo que o Brasil simplesmente se nega a seguir. O Brasil fica insistindo aí em achar que o grande exemplo é aquela coisa atrasada de Cuba, esse circo que é a Venezuela, esse lupanare que se transformou em Argentina, essa velharia caquética que virou Uruguai, ou essa coisa aí que eu não sei nem o que dizer que é, que é o Paraguai. Então, são as nossas referências. Não. Coreia do Sul. Oh, Coreia do Sul não. Produção, produtividade, riqueza, bem-estar. Que esperança. Mas eu recomendo a vocês que se encontrarem na Livraria Cultura nesse final de semana. Agora, sexta-feira é feriado, está tudo fechado, mas sábado abre. Vocês podem tentar comprar aqui esse livro. Eu recomendo, recomendo. Eu li atentamente. É livro para depois guardar e estudar. Eu recomendo a leitura dele. Bom, eu quero tratar aqui mesmo, que rapidamente, dessa questão aí que aconteceu no Paraná na quinta-feira de noite. Eu acompanhei todo dia pela televisão, por rádio, pela internet, por jornais. Na quinta-feira... Aliás, os incidentes aconteceram na quarta-feira. Então, mas nesta quinta-feira, que é dia 30 de abril, estou examinando a repercussão. Eu confesso que na quarta-feira de noite, quando eu vi os jornais de televisão, o jornal da Band, Globo, Globo News, e também na internet, aquelas imagens, eu fiquei assim, preocupado. Fiquei preocupado, porque me dava a impressão de que aquele entreveiro lá no Paraná, 213 pessoas feridas, várias pessoas presas, achei que foi uma coisa muito severa, muito violenta com professores. Depois eu ouvi, inclusive, o governador Beto Richa, também, na televisão, dando explicações, dizendo, olha, a PM recebeu uma ordem judicial para proteger a Assembleia. Foi impedido da Assembleia. Nem foi do governo, foi da Assembleia. Embora eu fosse pedir também, garantir essa segurança da Assembleia Legislativa, porque o parlamento tem que ter segurança para poder os deputados que foram eleitos pelo povo votarem como manda suas consciências, e não de acordo com pressões pela violência. E ele atribuiu os incidentes a grupos de mascarados, armados, encapuzados, que foram para cima da PM. Nós já vimos esses black blocs em ações, naquelas manifestações, dois anos atrás, em junho, em São Paulo, no Rio, e aqui em Porto Alegre mesmo. É um pessoal encapuzado, disposto a tudo, aparentemente muito bem treinado, e usando de extrema violência. De extrema violência. Tanto que eles acabaram com as grandes manifestações de rua que aconteceram em junho, exatamente porque eram pequenos grupos, muito agressivos, violentos. Depois se percebeu que, em muitos lugares, esses blackbostes, quase que eu digo blackbostas, eles estavam amando de quem não sabemos muito bem. Bom, na hora quando eu vi o governador Richa dando essas declarações, eu fiquei um pouco na dúvida, porque ele não mostrou, ele disse que tinha imagens, mas não mostrou as imagens. Hoje de manhã, nesta quinta-feira, no dia 30 de abril, eu consegui as imagens. São várias imagens que realmente aparecem ali, manifestantes mascarados, encapuzados, o que é proibido, inclusive, pela lei, usando armamento, não arma de fogo, mas usando armamento, porque para mim, pedaço de pau e de ferro é armamento em determinadas situações. Começam, derrubando grades, indo para cima da polícia com extrema violência, de modo que, na verdade, o que aconteceu ali? Ali aconteceu um incidente entre as forças da ordem e bandidos que estavam amando, dos próprios professores que estavam se manifestando ali, e que as consequências foram erros. O resultado foi isso que aconteceu aí. E me convenci realmente de que o que houve foi uma provocação violenta por parte de professores que contrataram bandidos encapuzados para atacar a polícia. Eu entendi dessa forma isso. Quando eu vi, e eu estou publicando aqui também, manifestações de personalidades, entre aspas, que se colocaram contra o governador Beto Richa. Porque, vocês vejam só, o Lula, quer dizer, o chefe da quadrilha da organização criminosa que saqueia o país há 12 anos, através do mensalão e do petrolão principalmente. Vejam só, o Lula, em vez de ficar quietinho lá, à espera de ser preso como safado, como chefe de quadrilha, ele vem atacar o... Esse pessoal perdeu completamente o pudor. Completamente o pudor. Depois o Requião, o governador Roberto Requião, que no Paraná é tratado como Maria Louca. Olha a moral do Requião como é que anda. Depois aquele líder dos homossexuais do Rio de Janeiro, o Jean Willis, um deputado, que está sempre a favor das piores causas. O Juca Kifuri. O velho Juca Kifuri. Você sabe que é um petista de carteirinha, o Juca Kifuri. Quem mais? A comunista Jandila Fregali. Olha só o time. Eu pensei que ia encontrar uma lista de pessoas respeitáveis, responsáveis. Que nada disso aí. E os ataques são desfechados contra o governador Beto Richer, como se a Assembleia soberanamente não tivesse aprovado por esmagadora maioria o programa de ajuste fiscal do governador Beto Richer. Que tem culpa em cartório também. Mas a culpa em cartório que tem o Beto Richer é de ter passado uma herança maldita que ele mesmo construiu para si mesmo. e agora está sendo levado a um ajuste fiscal. Aliás, o Beto Richer está fazendo no Paraná um ajuste fiscal decorrente de uma herança maldita que ele construiu para si mesmo. Da mesma forma que a Dilma Rousseff. E nem por isso o Congresso Nacional, quando vai votar o ajuste fiscal, vocês têm certeza, nem por isso essa mesma gente vai cercar o Congresso Nacional, vai tentar invadir o Congresso Nacional e vai enfrentar as forças da ordem com o uso de bandidos mascarados contratados para enfrentar a polícia. Anote aí. Vocês vão ver se vai acontecer isso aí. Quando é o PT, vale tudo. Quando não é... Aliás, quem estava por trás ali no Paraná era a Gleisi Hoffman, esse pessoal dela lá também. Que também tem contas a ajustar, já está ajustando contas lá no Supremo Tribunal Federal, porque se não fosse parlamentar estava preso na Papuda. lá na Papuda, não. Estava preso lá em Curitiba, por ordem do juiz Sérgio Moro. Mas é isso aí. Olha, um bom feriadão para vocês. Eu vou voltar a falar aqui só na segunda-feira. Até lá.